Música É isso aí rapaziada, ó, tá eu aqui, o Fábio Chin, né? E aí gente? Equipe Taverna Barra Yellow Company, né? E estamos aqui no Museu da Migração Japonesa, velho. Pra quem não sabe, alguns dias atrás foi comemorado o... Como é que é o período da imigração japonesa aqui no Brasil? Não se lembra a data, mas enfim, o que importa é que a gente está junto nessa, olha só, só uns bagulhos. O espaço está muito bacana, cara. Os caminhos, gente. O espaço está muito bacana, olha só, só uns bagulhos. O espaço está muito bacana, olha só, só uns bagulhos. O espaço está muito bacana, olha só, couro, parece ir lá só. O espaço está muito bacana, olha só, só uns bagulhos. O espaço está muito bacana, olha só, mas não vai clearer. O espaço está muito bacana, olha só, só uns bagulhas. Amém. 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 Salve rapaziada Soubica da Taverna do Soubica Beleza para vocês? Antes de ver este vídeo machadada no like pois a machada do like é muito importante para o crescimento da saverna, se inscreva no canal ative as notificações tamo junto, e olha quem eu encontrei eu vim aqui na liberdade, eu, o Fabio Chico que tá fazendo essa gravação aqui comigo encontrei o nosso jasper um brasileiro, o nosso Adriel de Almeida, salve Adriel tudo bem? meu Deus feliz pra caramba de te encontrar aqui de novo a gente se fala toda semana, todos os dias praticamente eu tenho que ter um de ver essa garotada ainda com essa paixão em mim, a gente tem que ter um abraço muita gente feliz em estar com o Fabio Chico, isso é muito interessante muito feliz eu que fico feliz, eu tenho a honra de poder ter um vizinho praticamente, pra quem não sabe, o Adriel mora perto da minha casa quem disse que eu já fui tomar café com ele ele tá me cobrando e tô aqui hoje falando com o Adriel, olha que maravilha uma honra um cara incrível simpático amoroso e tá aqui, ó a honra é toda minha pode ter certeza beleza tranquilo um abraço pra todos isso aí tá, já encontramos o Adriel de Almeida aqui e é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado do conteúdo reforçando se inscreva no canal ative as notificações compartilhe os vídeos só vem, rapaziada porque aqui a loucura acontece é Música